Ah! Ai meu deus! Ai meu deus! Ai meu deus! Não deu, não deu. Ah, tô foda. Ninguém conseguiu? Eu passei, eu passei. Soca no cu. Que? O que? Clipa, Davi! Soca clipa! Clipa, Davi! Soca no cu... Foi tão humilde, né? Soca no cu... Foi tão sincero. Solta o Tia Odete pra ela aí, velho.